Eu tenho uma Luger, pistola alemã Fogo nesse push, ataque do Irã Uma Sig Sauer, ski militar Pula no meu bloco, eu vou te alvejar Eu tenho uma Luger, pistola alemã Fogo nesse push, ataque do Irã Uma Sig Sauer, ski militar Pula no meu bloco, eu vou te alvejar Derrubei você, eu derrubei o teu amigo Eu sou sua Singapura, vai ficar fodido Cê não é brabo mano, cê não é ficar mano Você é rival, que merda cê tá falando Manga rosa carburando, camarão carburando Sua vida me ligando, eu só recusando Eu sou talarico, eu não sou seu amigo Seu vulgo na minha banca, não enxame Eu tenho uma Luger, pistola alemã Fogo nesse push, ataque do Irã Uma Sig Sauer, ski militar Pula no meu bloco, eu vou te alvejar Eu tenho uma Luger, pistola alemã Fogo nesse push, ataque do Irã Uma Sig Sauer, ski militar Pula no meu bloco, eu vou te alvejar Uma Sauer OeursWin ...